Amor em mim, cantada eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora, desde que o santo é santo é assim A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva cai lá fora A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva cai lá fora A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva cai lá fora And walking down, walking down the road to the summer reggae And I'm alive The angel of gold, there's the angel, the angel of gold The angel of gold, the angel of music's past Heal them both as the boys São três palavras, só valente Diz o mundo, só chias E estas palavras são como me gusta E o mundo, só chias 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 Obrigado.